é baseado amanhã veio mais cedo mostrar para vocês aqui o bosque esse aqui outro lado do bosque né na outra parte o truque já que já é cinco e pouco então tá escuro já né mas amanhã veio mais cedo mostrar para vocês como que é o bosque o bosque é demais isso é doido é realteca ali e depois eu vim amanhã vou vir mais cedo mostrar ali mostrar tudo aqui tem outro lado aqui cheio de banquinho para você sentar conversar e andar né na matinha no top de massa tudo limpinho o pessoal limpo organizado aqui não é bagunçado segurança bacaninha então é maravilhoso demais para quem vem em goiânia e quiser passear no bosque dos brites deixa a dica aí para vocês conhecer né o outro lado isso aqui já é mais feio um pouquinho mas a mate é muito top é um top mesmo e amanhã veio mais cedo gravar para vocês tudo aqui com mais tempo né eu vim em cima da hora eu resolvi passar aqui mas amanhã tem muito mais tá fico com deus e até amanhã tchau E aí E aí E aí E aí